Fala galera, vamos de novo com vocês e vamos voltar com o Savage Land Depois da ótima decepção Nada nesse jogo some quando cai, o gigante sumiu Até agora eu tô triste Enfim, vou dar prosseguimento Pós-gigante Pós-decepção, frustração imensa dele ter sumido depois de todo o trabalho que eu tive pra caçar ele Provavelmente eu vou ter que fazer um outro cenário Ir no cenário e matar o gigante Porque teoricamente só tem um gigante por floresta Aquele era Shudderwood, que era o Cat Ou a Cat Então assim, né Ele era pra deixar uma das runas do portal Ele simplesmente sumiu, ele não deixou runa do portal nem nada Triste, muito triste Tá, vamos continuar, eu quero dar mais uma exploradinha aqui na região E... Onde eu estou exatamente Eu tô aqui no ponto de respawn dele, inclusive De respawn não, né Opa De spawn Porque ele não vai renascer Infelizmente, eu acho que ele não vai Vou dar mais uma voltinha pela região Assim, por via modo de dúvida das circunstâncias Mas eu duvido que ele vá voltar Até não vou ficar com o arco equipado aqui, não Vou colocar o machado de volta Colocar o martelo Que aparentemente eu joguei no chão E lembrando que deu certo de matar ele com as flechas Dá certo de matar ele com as flechas Não é assim A coisa mais rápida, não Mas não é a coisa mais difícil também É simples Atira três flechas, corre um pouquinho Atira três flechas, corre um pouquinho Atira três flechas, corre um pouquinho A hora que repetir esse procedimento 150 vezes E eu não estou exagerando Nesses 150 vezes Ele vai morrer Basicamente é isso Então juntem bastante Silex aí Bastante Flint Pra poder fazer Esse gigante cair na flechada Se preferir Mas Dá pra enfrentar ele na Que isso? Ferro Dá pra enfrentar ele no Na espada também Não é tão Absurdo Eu preciso voltar pra casa Preciso Fazer mais item Reformar os meus Passar um tempo Esquecer que isso aqui aconteceu Pra eu caçar os outros três gigantes Mas ainda assim A vantagem é Eu consigo realmente Caçar eles com a espada de prata Do jeito que eu estou aqui Eu consigo caçar eles de boa Eu só preciso de algumas poções Principalmente de estamina Porque a Isso aqui Bloqueia eles E Lembrando que esse escudo aqui É um pouco mais fraco Do que o escudo de prata Então o escudo de prata Tem um pouco mais de resistência Esse aqui deve ter alguma coisa especial Talvez esse warmth dele E seja mais leve Alguma coisa do gênero Mas o de prata tem mais defesa E mais durabilidade Ele realmente foi embora Era pra estar por aqui Não está Aquilo ali deve ser um pedaço da minha roupa Aqui no cantinho direito Da tela Tinha um negócio ali Eu tava tentando ver o que que era Eu vou dar uma última olhada Na região Que eu matei ele Porque vai que foi um bug Mais temporário A hora que eu reiniciei o jogo Ele voltou Esperança né Foi bem ali na frente Que eu matei ele Quem sabe Vamos torcer um pouquinho Vai estar lá Vai estar lá Olha só a clareira Que eu fiz pra lutar com ele É foi aqui que eu lutei com ele Ele não está aqui Ou foi no outro lado Foi no outro lado Não foi aqui não Aqui é onde está a mesa É aqui Aqui eu nem consegui limpar tudo Porque eu batia mais nele Do que nas prantinhas Até está um graveto no chão Não é um gigante Eita Bom Fica aí a dica né gente Não mata o gigante assim Num lugar mais De difícil acesso não Eles tem chance de sumir de vez Ah sim Agora eu escutei o barulho Eu estou aqui Nossa que barulho foi esse Não está de noite Os bichos não é para ter aparecido aqui Eu deixei uma estaquinha de renascimento aqui Que coisa que eu deveria ter feito A muito Tá é o barulho era do elemental Mas É Elementais São tão elementais Quanto temperamentais Vamos embora rapidinho Nunca curtei ficar muito tempo Numa festa Eu estou realmente chateado Do gigante ter sumido Vocês não tem ideia Deixa eu descer ali Para ver se é que mensagem vai aparecer Porque eu já matei um dos chefes Dessa dungeon aqui Eu acho que eu matei um dos chefes Aí ó Está vendo Nada some As botas que eu joguei fora Está aqui A casca Está aqui O gigante Sumiu Porque a hora que aparece a mensagem aqui Eu entrei Todos os três Apareceram Inclusive ele está ali Com ultra grey river A partir dessa divisa aqui Que a música muda Eu vi o olho dele Ele pula um segundo Gosto disso não É uma Entrada delicada Numa instância Aquilo ali Eu não acho que não deve ter nada Para cozinhar Não Duas carnes de lobo Isso aqui vai fazer poção Ao invés de fazer bandagem Deixa eu me esquentar um pouco Me curar Cadê a minha carne Cacete Só isso aqui não vai dar para eu me curar É porque eu vou comer Então Eu tenho quanto Blood of the Brute Que eu sei que eu usava Para fazer algumas coisas Aqui Quatro Essa região aqui é boa Para pegar isso É aqui que ficam Pelo menos onde eu achei Os lobos da praga Playgolfs A noite eles aparecem Ali embaixo Vaca Ali é Sata Nossa Eu não sabia Não lembrava Que isso era tão perto De Sata Tipo os restos De uma muralha De uma fortaleza Na muralha Alguma coisa assim Essa estamina Nesse jogo Gente O bicho é lerdo demais Para ter tão pouca estamina É só porque eu estava agoniado Com o silêncio A pena dos meus passos Esqueleto Ué Achei que eu ia subir lá É pelo outro lado Ué Eu vou matar o esqueleto Porque já estou aqui Já estou vendo ele Um urso Nice Urso são bons É a melhor carne que tem Gente Vale muito a pena Caçar eles E com Um item O set de prata Eu ia falar Não precisa nem Do set de prata Para caçar eles Com a armadura de bronze Já dá para matar eles de boa Vem cá ursinho Ei Urso Aê garoto Errou viu É alguma outra coisa É ele que está fazendo Esse barulho Era ele que estava fazendo Esse barulho bizarro Esse urso aqui Não estava bem não Gente Muitas cabras Faz sentido O urso estar aqui Devia estar caçando E Ah é o dragão Na drag Eu não estou afim De mexer com você Nesse momento Preciso me Reequipar Para fazer isso Cara Não tem nenhum lugar Que eu possa subir ali Cacete Tem um trem Ali em cima Cai logo Esqueleto Eu quero seus ossos Você não me deu Diga-se de passagem Goísta Eu só quero dar Mais uma verificada Nessa região A noite Por causa Dos lobos É por isso que eu ainda estou por aqui Depois eu vou Seguir novamente A costa Até chegar A Stone Moor Onde está Teoricamente A minha casa Eu escutei um rosnado Ah é um trogre Ele estava bem coberto Pela vegetação Faz tempo Que eu não mato um desse Deixa eu matar um desse Vem logo É você Bicho Ei Dá as costas Para mim assim não Grosseiro Isso aí Palhaço Nice Tem essas arvorezinhas Brilhantes aqui Dá para vir para cá Um pouquinho Que aí o terreno Não está muito favorável Para a luta não Viu Aí Aqui Bonito Terreno Limpo Ele fazendo Ele fazendo eu Corcar as plantas Eu não sei o porquê Mas esse bicho aqui Quando eu bato na lateral Do corpo dele Ele dá uma cambaleada Está vendo É só bater na lateral Do corpo dele E tem uma chance maior Eu ainda não vi ele Cambaleando Quando eu bati nas costas E em outras partes Morre logo Amigo Beleza Cadê o esqueleto Eu vi a A Arvorezinha Brilhante ali também Que me deu Nossa Esse é o foda Dos Trogri É um puta trampo Para matar eles E a gente Geralmente não ganha Muita coisa Não sei se tem Lute raro Neles Alguma coisa do jeito Pá Achei até Frostbear Ô árvore Vou ser um dos motivos De eu estar lutando aqui Viu Bom que ele nem quis Soltar o frio dele Eu estava com Não dropou nada Elas dropam escama Uma das coisas Que eu mais preciso E ela não quis me dar Coisa chata Viu Chateado Tá Eu preciso me organizar Para matar logo Esses gigantes Basicamente Na hora que eu voltar Para a base Eu espero conseguir Matar mais dois Pelo menos Agora que eu entendi Mais ou menos O esquema de combate Eu com Poção de estamina E E Algumas bandagens Né Poção de estamina Umas bandagens E o meu Escudo e a espada De prata Dá Dá para matar um Pelo menos eu acho Então Tem outro Drogue Dali Eu tenho vontade De sair caçando Eles Só para ver Se em algum momento Eles vão Dropar algo útil Mas Verdade Eu tenho que fazer Uma lança melhor Essa aqui já é de aço Eu tenho que fazer Uma lança de aço Pelo menos Ou de prata Né Eu só vou caçar Um pouco de prata Para matar outro Eu quero muito ver Se eles tem algum Tipo de De drop raro Pelo visto tem que ser Na outra lateral Nessa daqui Agora começou Vai logo Toma o seu Noquezinho Palhaço Isso Já está aí Para o meio das plantas De novo Agora mesmo a gente Escuta a madeira Antes de bater No bicho Errou Palhaço Você ia dar uma Pancadona Né Dá para você ver Funciona Bater na lateral Deles Caiu Deixa eu ver Se ele dropa Algo de útil Isso que é estranho Na história Do jogo Esse bicho Aqui Ele Ele tem poder Equivalente Ao dos gigantes Da floresta Só que ele é 500 mil vezes Mais fácil De matar Aqui os gigantes Da floresta Talvez seja Porque tem poucos Gigantes Da floresta E muitos Deles E tem Muitos Deles Mesmo Ah Lobo Você foi longe Cadê você Carne de lobo É importante Eu vou juntar Ao invés de ficar Com 40 Tá guardada Eu vou ficar Com 60 Que são 60 Poções De Estamina Olha só O que eu achei Cadê cabra Cabra Serve para fazer Uma das poções Eu não lembro Qual delas Eu acho Que é a melhor De De vida Tô começando A considerar Usar Essas Frost Fern No Tá vendo Não some Nada some Só o gigante Da floresta Que eu matei Começando A usar Essas Frost Fern Numas bandagem Porque a bandagem Também vai me ajudar Bastante Contra os gigantes Da floresta O que eu mais Vou precisar É a estamina A estamina É muito Difícil De controlar Por isso Que eu tava Na esperança De De achar Mais umas Arvorezinhas Mais uns Ix Pra Tentar Juntar Umas escamas E fazer Um equipamento Mais leve Com menos Encumbras E a estamina Não dropar Tão rápido Tinha que ter Uns equipamentos Mágicos Tipo Esse equipamento Droba Droba Sua estamina Seria genial É uma das coisas Que eu mais Ia tentar fazer Nesse jogo Porque Estamina É muito Importante Eu vou dar Volta Na montanha E não Cheguei Finalmente Ali Cadê Ali É a sata Se eu não tiver Errado Aqui É Isso aqui é aquela Pedra que fica na frente Da dungeon Ali é a sata Então eu ainda Tô na região certa Na hora que eu descer Ali a noite Vai tá cheio De lobo da praga E como dessa vez Eu não vou tá lutando Contra um gigante Eu vou tá procurando Justamente os lobos Bom Estou em Dural Aqui tem um pouco de prata Ainda Vou aproveitar Pra pegar Ô esqueleto Tô aqui Cego Tudo bem É um esqueleto Ele não tem mais olhos Então faz sentido Ele não me ver Mas Poxa Onde ficava a prata Aqui em Dural Ao menos Eu lembro que tinha Era pra cima Eu acho Ali foi por onde Eu cheguei Ou será que era aqui Eu sei que tem prata Aqui em algum lugar Bom Até o tempo Até a noite Vamos dar Ó carvão É útil Dá umas voltas Aqui Pá Vou fazer Uma lança De prata Tá decidido A única coisa Que eu ainda não tenho De prata É a lança Então vou fazer Uma lança Eu me dei bem Com as lanças Eu não me dei bem Com as espadas longas E com os machados longos Não testei as marretas longas Porque Marretas de guerra No caso Que Eu nunca me dei bem Com marreta Em jogo nenhum Não é nesse Que eu vou me dar bem E gastar prata Eu posso fazer Uma de aço Depois Só pra teste Tem uma arma De cada Eu faço aquele Aquele rack De armas Na minha base E deixo todas as guardas Tá aqui em cima Eu sei que tem prata Aqui Eu não tô louco Ali Ali a prata É aquilo ali Barulhento Tô quase sentindo Saudade do silêncio Tá gritando demais Quando eu atravesso Aqui é estranho Isso é prata Inclusive É muito difícil De ser minerada Eu devo dar uma olhada Mas eu vou dar uma olhada Rápida Se os equipamentos De exploração De ouro São melhores Do que os de prata Não que valha a pena Fazer Porque o Único motivo De se pegar ouro Nesse jogo É fazer as espadas Especiais As armas especiais Que são É Ah quer ver Deixa eu ver Se os de ouro Tem alguma De fio Gold X 7, 2 8, 4 Build Não tem não É isso aqui Que dá pra fazer Com o ouro Que vale a pena Que usa Infernal sword Esse aqui Nem tem tanto Não Esse Searing blood Onde eu peguei Esse Infernal sword Tô tão pertinho dele Desce aqui Vem aqui Pra você ver Ali em cima Se eu não me engano Tem prata Que foi uma das vezes Que eu tava tentando Escalar a torre Mas tipo Eu tô muito longe De onde eu tava Agora Desculpa Não Eu achei que era cobre É prata Eu não era que era cobre Tá É em Dural E na hora que atravessa O portal Também tem prata Nice Tá sabendo Se ele não tá me vendo aqui Com essa barulheira Que eu tô fazendo Ao minerar Mano Esse dragão Tem um problema sério De audição Bom Pela história Ele é o último Dos dragões Já deve tá velhinho Menino Tá nem lembrando Direito das coisas Mano Eu tô muito longe De onde eu tava Esse lugar é impressionante Eu tenho que memorizar direito Aonde é um E aonde é outro Pra eu usar esse portal Aquela passagem Ele é um portal Velho É muito massa Só que eu não sei Exatamente A distância Que eu saio Eu não sei Exatamente Aonde é isso aqui Eu posso Abdicar Da Da coisa Que eu ia fazer Lá à noite De caçar os lobos Porque eu já sei Aonde eles estão Eu sei Aonde caçar eles Pra tentar entender Aonde eu estou Porque tipo Eu sei o que são As colunas Que estavam ali Tem um wiki ali Oh Pedra Podia ser sprint Ferro Eu acho Talvez É verdade Talvez Eu já tenha A Prata o suficiente Pra Fazer Prata o suficiente Pra fazer A lança Sem jogar doença Nos outros Viu Mesma coisa De não falar Né Nice Amigo Escamas Ah Eu jogo Tudo Um De argila Eu jogo Tudo Fora Pra ficar Com essas Escamas É por isso Que eu estou Caçando Essas Isso aqui Eu sei Mais ou menos Aonde é Isso aqui Eu não lembro Se eu tenho Que virar Para a esquerda Ou a direita Se eu desço Aquilo ali Parece prata Vem aqui Verdade Com a lança E um pouco De prática E cuidado Eu consigo Atacar eles Fora do Do alcance Do veneno Vem aqui Depois eu coleto As coisas Nice Isso aqui é bom Isso aqui é bom Isso aqui é bom Ah não posso coletar Esse chifre Ahn O que que eu posso Não precisar Aqui Eu poderia fazer Mais bandagens Eu gastei Bastante Bandagem Verdade Eu vou precisar De mais Isso aqui Para fazer As espadas Se eu não me engano Isso aqui Dá para pegar Invera 2 A noite Ah Eu já tenho Um monte De Bortusk Tá Mas o algodão Eu vou ter que Concordar Que nesse momento Para mim Ele não é útil Come aí Filho Que a gente está Ficando com fome Já Cadê o negócio Que eu tinha visto Tá Essa região Aqui é sensacional Para caçar Aquilo ali Eu quero saber Que tipo de material É Tem inclusive Um nome Isso aqui Se eu chegar Lá embaixo Cadê Tá fazendo Um puta barulho Velho Aê Consegui Vou fazer Vou fazer Mais bandagem Dá para fazer Outra dessa Mas todas as minhas Já tem 15 slots Cadê Deixa eu fazer Dois desse Só pegar Duas pedras Não é cobre Aê Pronto Desocupou Um slot E Eu estava Eu estava guardando Um pouco Porque eu estou Usando as caveiras Para marcar locais Inclusive Eu posso Deixa eu pensar Não Aqui não tem nada Que vai me matar Não tem nada Que vai ser perigoso Não Mais algumas bandagens Bom Está noite Deixa eu ver O nome Desse lugar Aqui O que você tinha Dropado mesmo Nada de útil Aqui tem Um nome Dos pilares Aqui Olha Tem um port Um portozinho Ali embaixo Quer ver Galimar Galimar Que é o nome Da cidade Lá em cima Faz todo sentido Tá Se eu não Estiver Errado Para cá Eu vou Para Sata Canto Animate Sata Guard Para cá Eu vou Para Snowmare Para as outras Cidades E Vera True Inclusa Vera True É uma Que eu tenho Curiosidade De explorar A noite Por causa Do mistério Que aconteceu Lá E eu já Ter visto Esqueletos Brilhantes Lá A noite Esqueletos Brilhantes Costumam Dropar Fragmentos De aulas Que é algo Que eu preciso Que é algo Que eu precisarei Correção E eu também Deveria voltar Um pouco A Stone Moor Para continuar Pegando o ouro Lá perto Pelo menos o suficiente Para fazer a espada De ouro Que eu preciso De quantos Aqui Cinco Ligotas De ouro Que eu preciso Eu tenho Impressão Que isso Daqui Causava Poison Eu vou Fazer Uma War Mace Vou fazer Uma Uma clava De batalha Ainda Só gasta Dois E os Anéis É de boa De fazer A diferença De dano É razoável Aqui o arco Que é uma porcaria Deveria ter Mais de uma versão Isso aqui Eu preciso achar Também Eu não sei Onde eu acho Isso Aqui o Machado Eu só preciso Achar Searing Blood Agora Eu já sei Óbvio Eu preciso Pegar o ouro Mas tipo Acorda Vai Coisa Irritante É O ouro Eu já sei Onde eu acho Ser In Blood Eu não sei Onde eu acho Como assim Velho Eu preciso De slot Logo Grey River Isso aqui É tudo Rotten Meat Eu tenho Tipo Eu amo Muita Dessa Carne podre Uma fogueira Uma fogueira Poderia me resolver Bem também Mas eu estou Sem flint Nossa Eu só tenho Mais duas At Stone Não Tem bastante Inclusive Elas podem Estacar Essas duas Aqui Tem um Stack Lá em cima Vazio Deixa eu ver Se estacou Ah Pronto Tá Chegou a noite Que era o que eu queria Isso aqui Já voltou Então A prata já voltou Isso aqui é ferro Não Isso aqui é flint Nossa Jurava que era o mesmo lugar Aparentemente Estava enganado Tá Arvorezinhas A noite Eu achei que elas iam Transformar O lugar Era o mesmo O lugar era o mesmo Era ali mesmo Que estava o outro Vem logo Arvore Difícil subir o muro Né Tá Vamos parar aqui em cima Admirar o pôr do sol Não estou sabendo onde eu vou Ai que bonito Tá Deixa eu ver Eu vou voltar Por onde eu estava Ou eu vou para a Vera 2 Eu estou aqui Aqui pode ter Árvorezinha Eu vou pegar Madeira Para fazer uma fogueira Pera aí Agora eu tenho flint Casca de árvore Não me interessa Mesmo Cacete Nem para isso Eu tenho slot Vou jogar um pouco De carne podre Fora Ou Um pouco De cogumelo Fora Mesmo porque Esses cogumelos São extremamente Fáceis De conseguir Pega mais Árvores Porque eu até Quero Fazer a mesa De coisa Esqueci o nome Da mesa Vamos fazer Uma fogueira Aqui Talvez não seja Um bom local Pegar mais um pouquinho De madeira Eu subo Lá na Na cidade De galimar Lá e faço As coisas Aí Árvores À noite Eu queria ver Elas À noite Se elas Vão Estar Brilhando Cadê Parece Maldita Ali Não é É normal Achei Que ia ser De gelo Eu tenho Presão Que ela De gelo É mais Forte Nada Nada do que eu queria Agora é uma Péssima hora Dragão Apesar que você Traz um calorzinho Na hora que você Vem Por algum motivo Está acertando Terreno Ali Você é bem Feio Não tinha parado Para te olhar Direto na face Não Mas você é Bem feio Deixa a pele De lobo Vambora Vou lá em cima Vou pegar mais madeira Só para garantir E vou lá em cima Fazer os trem Soluz Fazer a fogueira Me curar Comer um pouco Cozinhar as carnes E arrumar minha armadura Muito importante Também O dragão Barulhento Eu sei que está tenso Filho Mas aguenta aí Que nós estamos Indo resolver Essa treca agora Depois você come Porque Opa Porque comer Te regenera Cadê a passagem Para lá Aqui Aqui Fora que quando Ele está com fome A estamina dele Que já não regenera Deixa de existir Gente Eu desci mais Do que eu tinha imaginado A subida É sempre um caminho Mais difícil Fica de boa Aí Viu Nesse momento Tudo que eu não quero É te enfrentar Tá Não voltou A ter prata Aqui Eita Tá A prata Daqui Não voltou Eu vou cruzar o portal Porque tem mais espaço Daqui Tá Isso É estranho Enfim Deixa eu fazer Logo A minha fogueira É sério Que eu preciso Ter todas As pedras E só Cai a argila Pronto Bem melhor Mostrar isso aqui Isso aqui Tem por toda a ilha Já Inclusive É bastante útil Diga-se de passagem Fazer isso ao longo Da ilha Pelo simples fato De que a gente Só pode consertar Armadura Naquilo ali Tipo assim Única razão Vamos consertar tudo Isso aqui Tá de boa Nova Agora você pode comer A carne de urso Viu Come duas ainda Pra regenerar bem E além Disso Bandagens Que eu não sei O que fazem Contra o frio Mas funciona Que é uma maravilha Gente No frio Bandagem Tá Eu vou aproveitar Que eu já voltei E vou fazer O que eu tava fazendo Antes Que é explorar A região de Sata A noite A prata ali Não voltou não A prata demora Voltar É isso mesmo A prata demora Voltar Tinha que ser Oh coisa Tá Sata É logo ali Naquele riozinho Lembrando que ainda Não tem dano de queda Por mais que toda vez Eu tenha muito medo De sair pulando Assim É por aqui Já deve ter lobo Que é o que eu tô procurando De fato Falando em lobos Lobo Não vi se era o lobo da praga Ou o lobo infectado Ou o lobo doença Sei lá Como eles traduziriam isso Pra mim Play Goof É lobo da praga O bicho que transmite A doença Ele tá aqui No meio Desses arbustos Se o fogo espalhasse Eu faria uma tocha Colocaria ali Só pra ver Se eu achava ele Tá Eu vou entrar aqui Meio Quem sabe Não chama atenção Ou eu tava louco E não tinha lobo Nenhum aqui Aqui tinha lobo Tinha Viu Ele foi fazer Alguma outra coisa Sem avisar Já voltei a Shutterroot Tá Os veados A noite Continuam sendo veados Pelo menos isso Cacete Nenhum lobo Será que tem algo Que acontece Nas cidades À noite Porque eu tô do lado De Sataguard Isso aqui Descendo aqui É a entrada Da dungeon Tinha um elemental Aqui Por um segundo Achei que eu tivesse Achado o corpo Do gigante Ah O elemental E um urso Sumiu Elementais Eu consegui matar Uns dois ou três Até agora E Assim Tem nada de especial Neles Além de tudo Eles desaparecem Fácil E não tem nada Tipo Não me deram nada Pelo menos Não sei se novamente Igual Os Trogri Talvez eu tenha que Caçar muitos deles Pra achar os itens Especiais Itens raros O que for Bom Mas Enfim Eu tô aqui Atrás de lobos Que aparentemente Peraí Peraí Só um segundo Que eu tinha esquecido De fazer um troço Aqui Ah É bem melhor Eu não vou curar a doença Nesse preciso momento Porque eu vou ficar nessa região aqui mesmo Apesar Apesar que eu não tô vendo lobos da praga Só lobos Eu vou arrancar esses arbustos tudo Deixa eu curar a doença Eu vou arrancar esses arbustos tudo Então eu vou curar a doença É só de raiva que eu vou arrancar isso aqui Porque isso aqui cobre muito a visão Óbvio Tem a chance Sempre deles droparem as frutinhas Que eu preciso Em largas quantidades Nossa Caixa de choque dos arbustos Amigo É difícil De se lidar Vamos tirar um pouco Dessa vegetação Tá poluindo a vista Eu quero Eu simplesmente Quero aquilo Deixa aí Recuperar um pouco De estamina Será que é um É um esqueleto normal Ou é um boss Ele brilha muito Legal Eu queria ele andando Comigo pra todo lado Com aquele brilho azul dele Será que ele é o tipo Será que ele é o tipo Que vai me deixar com frio Por isso que é esse brilho azul Que eu já tô com frio Esqueleto Não Aparentemente ele não me deixa com frio E é É eles que eu imaginava Encontrar na Na Nossa me fugiu completamente o nome da cidade Veratil 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 Na cidade lá Porque uma vez eu fui lá Eriandur De Trifeler Is roaming Tá É aquilo ali O Eriandur Ele parece um trogre Igual aquele outro ali embaixo Tá Mas eu imagino que ele ganhou O título de cortar árvores De derrubar árvores Por ter derrubado os gigantes da floresta O único problema de enfrentar esses bichos aqui É que eles me deixam com frio Se eu tiver Coisa suficiente pra fazer Eu iria enfrentar ele Deixa eu Eu vou enfrentar ele de toda forma Deixa eu pegar as árvores aqui Eu deveria fazer uma estaquinha Daquelas que eu renasço Tomou a árvore na cabeça e nem liga esse homem Mas na hora que dá 20 passos mais rápido Ele tá morrendo de cansaço Acho que ele já sumiu Já nasceu o sol Não, tá aqui ainda Ah, o que tá faltando é pedra Eu viajei Some, Smigel Some, Smigel Tá, agora ele já sumiu de toda forma Então, whatever Mas pedras não faltam Pedras Mas eu peguei lixo Daqueles bichos ali Nem tem o slot Tinha certeza que eu tinha pegado uns troços inúteis É meio difícil se localizar no inventário Porque não tem uma ordem de inventário E não tem como eu organizar ele Eu não tenho um botão de organizar inventário Pra minha tristeza Nossa, será que eu não tinha pegado nada Enfim Eu já tava de plano jogar isso fora Faz a minha fogueirinha aqui Que eu tô com frio E a noite foi bem rápida dessa vez Só porque eu queria explorar umas coisas nela Coisa chata Vou voltar a trilhar o rumo de casa Depois eu volto pra essa região aqui Pra caçar esses bichos à noite Mas infelizmente Não achei os lobos Nossa, quando eu tava lutando contra o O gigante da floresta Eu tive a impressão que a noite durou 10 anos Aí agora que eu tava querendo que a noite durasse Ela não dura nada Sacanagem Eu vou voltar a seguir a costa E ir pra Stonemore de novo Pegar as coisas e transferir pra cá Ou pro outro mundo Não sei Porque, né O gigante da Shutterwood Já foi também Destruído Vou decidir Vou decidir Eu preciso novamente destruir o gigante de Shutterwood Porque eu preciso das runas que eles guardam Pelo que a história tava contando Cada um dos gigantes da floresta vai guardar uma das runas E eu preciso das quatro runas dos gigantes da floresta Mais a do comandante lá da guarda Que foi a que eu já peguei Pra abrir o portal pra terceira ilha Corre, vaca Demorou a correr Depois eu cozinho uma carninha de vaca também Vou usar essa estamina até o talo Vou fazer essas coisas render Vai Tá aí mesmo Não serve pra mais nada Acaba rapidinho Nossa, gente Essa estamina me irrita Se fosse possível Eu andava com trezentas Daquelas poções de De Regeneração de estamina Só pra tentar Fazer isso Ai, ai Uma senhora caminhada Até Stone Moor ainda Infelizmente eu não achei os lobos da praga Dessa vez Mas eles existem ali naquela região Tanto que eles me encheram o saco Pra caramba Quando eu tava lutando Contra o gigante da floresta Eu peguei alguns do sangue Olha só quem voltou Eu não preciso refazer o mundo O 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 Tá aqui o que eu tinha matado Eu então agora É o seguinte, eu vou até Stone Moor Preparo as minhas poções E eu não sei se vai ser esse aqui Em específico eu vou vir matar Porque eu tenho a impressão que Esse aqui é o mais longe De todos Porque o Wildwood Eu posso ir pra lá, tem um lá bem pertinho De Stone Moor Que é seguindo o rio ali no Lake Tivek Que eu esqueci o nome daquela floresta A Shutterwood, Wildwood E Calma, calma Northwind Que é a que eu não sei aonde é, eu acho Mas enfim, agora é a hora de atacar os gigantes da floresta De fato, eu só tenho que chegar em casa E fazer as poções Eu acho que se eu conseguir poção suficiente Eu consigo matar Eles de forma Relativamente rápida Obviamente Eu vou fazer a estaca De Renascer Tipo Do lado Não vou ficar Apesar de eu estar pegando o Flint aqui agora Não vai ser na flechada Que eu vou matar eles Dessa vez Pelo menos A minha tentativa vai ser bloqueando Ali, Stone Moor Aqui Tô escutando um barulho Não tô vendo aonde tá vindo Em todas as batalhas que eu vou fazer com os gigantes da floresta Vai ter uma estaquinha próxima Pra eu poder renascer Porque eu sinto que eu vou morrer Eu acho que é até bom ter umas árvores Umas árvores Árvores tem pra todo lado Umas flechas Por causa da Do 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 Deles Resetarem Eu posso evitar que eles resetem Desde que Eu consiga pegar as flechas Tipo Achei que eu tivesse escutado alguma coisa Tem um Throger ali Deixa eu ver Vou matar mais alguns deles O martelo de reformar armadura É a coisa mais fácil que tem de fazer Então Whatever Mas eu quero matar alguns deles Pra ver se em algum momento Eles vão ter algum tipo de drop raro Alguma coisa Pra saber o porquê deles existirem tão fortes Isso Só toma suas pancadinhas de boa Sai de perto da árvore Pra você não me atrapalhar com ela Não Droga de árvore São uns três golpes Que eu perdi Por causa da árvore Escuto arvorezinhas Eu girei pro outro lado Ele deu um apogado Aê Aproveita e mata as árvores também Copper E aê Uh, é dessa ainda Ela é fria Ela é fria Ela é fria Literalmente E teoricamente Existem quatro espécies de Ix Eu só vi três Outro Throger ali Vaca Nossa, você me viu Não imaginei que ele tivesse me visto Vamos ver, né Eu estou querendo matar eles Pra ver se tem algum drop raro Essa é a hora Ah, me enche o saco Não, rapaz Só morre logo Eu não acho que tenha coisas raras Eu até agora não percebi Se tem alguma diferença Tão significativa nos lutes Só o da O das árvores Dos Ix Que eu percebi Que eles dropam De tempos em tempos As escamas do dragão De resto Não percebi nada Nada, de novo Como vocês podem reparar Stone Moor Dessa vez Ainda está cheia de Construções Que eu pretendo Um dia demolir Eu ainda não Refiz Stone Moor Nessa aqui Talvez eu não refaça Demora demais Eu vou fazer uma casinha Pra mim mesmo E tal E ficar de boa Ô troga Ele vem logo Eu estou caçando vocês Viu Se você ficar parado Você morre Viado Oh dear Tá bom né Não imaginei que eu teria Uma conquista Por matar um viado Não nesse ponto Do jogo Mais um troga Mais um troga Mano Eu devo ter matado Muitos desses Aqui já Porque aqui Nessa região De Stone Moor Tem bastante Eu vou tentar Dar uma caçada Neles a noite Depois É só fazer uma Fogueira Aqui na região E eu vou atraindo Eles pra perto Da fogueira Enquanto a gente luta Pra ver se tem Alguma diferença Também Tipo Essa marretinha Que eles usam É a marretinha De ouro Poderia trocar Ela pra mim Né Assim Seria bom Seria ruim não Nossa Monde logo Amigo Obrigado Copper Vamos pra mais um Ainda não Não estou satisfeito Não Dá me ver não Palerma O bom é que eles são Lerdões Então dá pra lutar Relativamente de boa Com eles A minha armadura Deve estar toda Danificada Mas até aí Eu reformo ela Rapidinho Vai logo Trove A minha insistência Em matar eles É simplesmente Sei lá Olha esse bicho Forte pra cacete Ele não dropar nada Nem com Raridade elevada É triste Sei lá Eu fico Decepcionado Algo assim Eu acho Que eu fico Decepcionado É esse o caso Bom De volta A Stone Moor Um lugar Que tem um portal Construções demolidas E muitos ghouls Tem um portal Ali né Tem um portal Ali Tá bom Então aqui Estamos de volta A Stone Moor Aqui depois Vai ter todas As minhas coisas De novo Que como eu ainda Não tinha chegado Aqui Eu não fiz a transferência Dos itens ainda Deixa eu matar Mais uns bichinhos Aqui Deixa eu ver Uma coisa Aqui Vamos Eu preciso Muito De ghoul fang Muito É Ghoul fang É ousado Pra fazer A poção de estamina Morre logo Esmigo Nice Que isso Carne podre Não me interessa Morre Esqueleto Ótimo Beleza 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 Aqui também Vamos ver As runas Porque são Cinco runas Para abrir o portal Cinco runas A que eu tinha pegado Do comandante É a última Que está no portal Do outro mundo Que eu vou trazer Para cá E aí Teoricamente Uma para cada Gigante da floresta Aí Eu tento Ah mais um ghoul Isso aqui sempre existiu Isso aqui sempre existiu É a passagem Para Jormungard Então o nome Da outra ilha É Jormungard Vai morrer no soco Porque quebrou A minha espada A diferença de dano É relativamente alta Quando a gente tem Uma arma equipada Viu Pronto E esse não me Dropou O dente dele Bom Eu vou fazer A transferência Das coisas Para cá Arrumar Minhas forjas Aqui Talvez E apenas Talvez Eu de fato Crio um outro Mundo Não sei Porque já tem Muito corpo No chão Desse aqui Eles não vão Ou não Os corpos Somem Os corpos somem Os corpos somem Os corpos somem Quando eu reseto o jogo Descobrirei de novo Provavelmente eu já falei isso antes Mas whatever Aí a gente vê o que faz Mas beleza então galera Por hoje Eu vou ficar por aqui Deu para avançar aí Legal Bastante na verdade Então aproveita aí Para dar uma olhada Nas coisas Achei lá aquela passagem Com as duas pratas ali Que eu não tinha descoberto antes E finalmente Eu sei que os gigantes da floresta Voltam E eu sei combater eles Então Vou fazer a transferência das coisas Vou fazer minhas poções E vou começar a caçar os gigantes da floresta Para pegar logo essas runas Liberar logo a terceira ilha E partir para o objetivo final Que é caçar o dragão O Kur Então galera Não se esqueça aí Se você está gostando do conteúdo Que a gente produz Se inscreve no canal aí Pode escrever aqui do ladinho Ou do outro ladinho Está de um dos ladinhos Ou aqui embaixo também Dá para se inscrever Facinho aí Marca o sininho Para receber as notificações Quando a gente lançar conteúdo novo E também Não deixa de comentar E deixar o seu like aí Do que você achar Beleza galera Mas então por hoje é isso Muito obrigado E até a próxima E até a próxima